Hoje é um dia que as coisas vão mudar aqui na minha conta de Genshin Impact. Bom, eu vou caixar na minha conta. Com o que eu vou caixar? Basicamente, aqui ó, eu vou estar comprando esse Benson da Lua Nova, que eu ganho 300 moedinhas, né, que são os Cristal e Gênesis, e eu ganho 90 gemas todo dia, que em 30 dias dá 2.700 gemas, tá ligado? Eu não quero caixar pra comprar skin, nem pra comprar cristal, mas eu vou comprar isso aqui porque basicamente eu só tô gravando Genshin no canal, então é bom que eu pego alguns tiros pra, sei lá, eu rodar e fazer vídeo aqui, criar conteúdo. E tá uma música mó emocionante, tô tocando enquanto eu falo isso. Mas, bom, basicamente tudo vai mudar aí, porque agora minha conta não vai ser mais free to play. Eu vou colocar 30 reais nela, então, né, me perdoem pra quem não gosta disso. Vamos lá, comprar. Ok, acabei de terminar de pagar aqui. Ganhei 300 cristal e Gênesis, tá ligado? Agora eu não sei onde pega o presente diário. Opa, pressione para obter sua premiação diária. Hum, eu acho que vai aparecer toda vez, né, quando eu entrar no jogo. Vamos lá. Ok, ganhei. E é, basicamente é isso. Agora minha conta foi caixada. E é isso. Tamo junto, se inscreve e... Esse jogo é lindo, velho. Caralho.